O frio chegou gente, pra nós aqui em Minas Gerais, pra vocês do Sul provavelmente estão enfrentando um frio bem complicado, eu creio, deixa aqui nos comentários. E com o frio você sabe que chega também aquelas doenças virais oportunistas, como por exemplo, gripe, resfriado e por aí vai. O que eu faço no frio? Você pode usar alimentos quentes, porque é uma época, uma estação muito interessante pra gente usar aí uns alimentos, uma comida quente, umas sopas, uns caldos e por aí vai. E o que você pode fazer pra você ajudar o seu corpo nesse período, digamos que é mais propenso a você ter doenças relacionadas a esses vírus intrusos oportunistas, né? Doenças como gripe, doenças como pneumonia, que é muito comum nessa época, esse problema sério que a gente tá enfrentando aí há uns dois anos, tudo isso é muito ruim pro nosso corpo. Então o que você vai incrementar nessa época fria, nas suas sopas, nos seus caldos, você vai abusar, né? Você vai usar aí o alho, você vai usar também a cebola, todos esses alimentos são muito interessantes pra ajudar você a prevenir doenças, tá? Você vai usar também o colorau, que é a substância principal, ingrediente principal aqui, seria o urucum. Você pode conseguir uma feira de produtos naturais que é mais confiável esse tipo de condimento. O que mais que você vai poder usar? Você vai poder usar também o açafrão, tá? O açafrão da terra, ele é um anti-inflamatório natural. Todos esses condimentos, esses alimentos que eu acabei de falar pra você aqui, ajuda você a preservar a sua saúde, ajuda você a melhorar as suas condições de defesas corporais. Isso é muito interessante, principalmente nessa época. Os alimentos que a gente tem no nosso dia a dia, muitos desses alimentos são também remédios. É verdade, muitos desses alimentos são remédios e as pessoas não dão a devida importância a esse tipo de alimento, a esses tipos de alimento. Eu mencionei aqui quatro, mas existem inúmeros que você pode usar no seu dia a dia que você não vai estar só se alimentando. Você vai estar nutrindo o seu corpo e você vai estar dando substâncias, ferramentas pra o seu corpo trabalhar, principalmente na defesa, tá? Uma das coisas mais importantes pra o corpo é a defesa, são os guardiões que a gente tem. Sem esses guardiões a gente não conseguiria viver, porque a gente adoeceria e aí ia ter um problema muito sério e a gente acabaria morrendo por falta de defesa no organismo. E as propriedades funcionais desses alimentos é que nos dão, que nos dão, na verdade, nutrientes pra gente manter esses defensores do nosso corpo. Existem muitos outros alimentos que são usados como nutrientes pra você obter saúde. E muitos deles talvez você ainda nem conheça, ou talvez conhece, mas não usa no seu dia a dia. Tô falando de alimento que a gente consegue no mercado, na feira, tá? E se você quiser aprender um pouco mais sobre uma alimentação que promove saúde no seu corpo, você pode fazer aí um curso de Naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Esse curso, ele não é apenas um curso onde você vai aprender sobre alimentos. Você vai aprender mais de 20 disciplinas relacionadas a tratamentos e terapias complementares alternativas. É aquela terapia que você vai colocar junto com o tratamento padrão que a gente tem aí nos postos de saúde. Tudo isso pra você promover a sua saúde, pra você continuar tendo saúde, ou pra você reverter problemas patológicos, de doenças que já estejam no seu corpo, ou no corpo de alguém que está próximo de você, ou no seu cliente paciente. Porque na verdade a Naturopatia é uma profissão. Você vai se tornar um naturopata, o profissional que usa meios naturais pra promover saúde, pra tratar problemas de doença, usando métodos naturais. Nada de produtos químicos que os efeitos colaterais, você sabe, são muito danosos, tá? Se você ficou interessado nesse curso, você vai se tornar um profissional da área da saúde. A indústria da saúde Brasil tem esse objetivo. Fazer com que você coloque no seu currículo acadêmico mais uma profissão. Você pode trabalhar, você pode ter a sua clínica, você pode ter o seu spa, você pode ter a sua loja de produtos naturais. Pode se tornar aí um palestrante sobre saúde natural. Todas essas são as possibilidades que você tem quando você faz esse curso. Quando você tem aí o certificado emitido por uma faculdade de nível superior. Não perca tempo, talvez você já esteja aí até triste, né? Angustiado da vida porque não está gostando mais da sua profissão. Essa é a sua oportunidade. Você não precisa ter faculdade, você não precisa ter universidade. Esse curso é um curso de extensão acadêmica. Se você já é um profissional, já tem uma graduação, você pode também fazer esse curso. Você pode fazer ele na modalidade de doutorado, título de doutorado em naturopatia. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, é o doutor naturopata João Dapper. E comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. As aulas são online, as aulas são ao vivo. Em tempo real, você vai estar assistindo o professor transmitindo a aula, podendo ter essa interação interessante entre você, professor, e o seu colega de classe virtual. Não perca tempo, se torne um profissional da área da saúde natural e trabalhe com terapias complementares alternativas.